Olá! Você tem que aprender uma série de conteúdos para o vestibular, tem que aprender a programar. Você começou a fazer isso, mas sente que não está conseguindo avançar. É como se tivesse chegado a um certo teto e você não passa dali. E se eu te dissesse que é possível que você aprenda até 10 vezes mais conteúdos gastando menos tempo do que você gasta hoje? Para aprender de forma mais rápida, é preciso aprender com estratégia. Afinal de contas, o ensino é uma coisa séria demais para ser feita de qualquer jeito. E é exatamente isso que nós vamos abordar nessa série de vídeos chamada de Aprendizado Estratégico. Como estudar com estratégia aprendendo até 10 vezes mais em menos tempo. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso Aprendizado Estratégico. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso Aprendizado Estratégico. Na semana passada eu terminei dizendo que uma pessoa feliz não é uma pessoa num determinado conjunto de circunstâncias, mas sim, uma pessoa num determinado conjunto de atitudes. E é sobre isso o nosso papo hoje. Nós vamos falar sobre 5 qualidades que vão tornar mais fácil, mais otimizada a sua jornada até que você possa alcançar o seu objetivo. O objetivo é esse que a gente vai começar a falar também já no nosso próximo episódio. Vamos à nossa primeira qualidade. Compromisso. Ao contrário do mero interesse por alguma coisa, ter compromisso significa querer com constância. David McNeil diz que o compromisso é a disposição de fazer o necessário para conseguir o que você deseja. Kennedy Blanchard diz que há uma diferença grande entre interesse e compromisso. Porque quando você está interessado em fazer alguma coisa, você faz apenas quando lhe é conveniente. Mas, quando se está comprometido com alguma coisa, você não aceita desculpas. Apenas resultados. É o compromisso que vai fazer com que sacrifiquemos coisas do nosso dia a dia, temporariamente, para um bem maior. Compromisso também pode ser entendido como perseverança, firmeza de vontade, constância de propósito, fortaleza. O Thomas Edison, por exemplo, só conseguiu transformar em realidade a visão que ele tinha da lâmpada elétrica na tentativa número 10.000. A cada novo fracasso, ele sorria e dizia que achou um novo jeito de não descobrir a lâmpada elétrica. É dele a frase, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo para a vitória é tentar mais uma vez. Vamos para a nossa segunda qualidade. Autodisciplina. A atitude aliada com um bom compromisso, que nós falamos antes, nos fará renunciar àquelas coisas que não são úteis na nossa vida nesse período. Renunciar prazeres menos importantes para prazeres mais importantes. Coisas a longo prazo. Existem algumas pessoas que se recusam a ter autodisciplina, dizendo que esse é um tipo de prisão que você está criando, que essas atitudes vão te tornar um robô. Mas na verdade, essas pessoas que se recusam a ter autodisciplina acabam escravizadas pela própria procrastinação. Autodisciplina é libertador. Renato Russo já dizia na música há tempos que disciplina é liberdade. Um dos maiores atletas que conhecemos, Oscar Schmidt, ensina que a diferença entre um bom atleta e um atleta medíocre, aquele atleta mediano, é que o atleta medíocre para diante das primeiras dificuldades. Ao passo que o bom atleta, quando está cansado, dá mais uma volta na pista, mais uma volta, mais uma volta e vai se recuperando aos poucos, minuto a minuto. Com essa frase, o Oscar basicamente está dizendo o seguinte, se você quer alcançar um sonho, você precisa ter foco. E esse foco é autodisciplina. Organização Organizar-se é estabelecer prioridades. A definição de prioridades com autodisciplina e uma estruturação de atividades diárias é a melhor forma de fazer você ganhar tempo para estudar, para ter o seu lazer, para ficar com a família, com os amigos. Se você tem organização, tudo cabe na sua agenda, tudo vai conseguir ter um espacinho ali. Você vai conseguir realizar tudo isso sem ficar cansado, sem ficar exausto. Mas é preciso ser uma pessoa organizada. Quem começa a estudar deve planejar o desenvolvimento dos estudos, como por exemplo as matérias que precisa aprender, o material necessário, a administração do tempo, que a gente falou agora há pouco, para meio que não começar uma obra mal. Porque se você não constrói a base direitinho, as coisas caem. Ou não ir despreparado para a guerra. Estudar de qualquer jeito, chegar lá na prova, não vai passar. Aprenda sobretudo a não deixar as coisas para a última hora. Seja um trabalho, seja inscrição num processo seletivo, deixar as coisas para a última hora é dar chance para o azar. Na última hora alguém vai passar mal, algum computador não vai funcionar, algum ônibus vai ter um pneu furado, não vai conseguir te levar, o Uber vai cancelar a sua corrida. Então, para que dar sorte para o azar? Se você planeja tudo com antecedência, é possível. Nós vemos, por exemplo, os atrasados do Enem. Claro que imprevistos acontecem, algumas pessoas moram extremamente longe, mas muitas pessoas ali deixaram para a última hora. Às vezes a prova era, sei lá, 11 horas da manhã, deu 10 e meia pessoal, vou chamar o Uber. Não vai dar chance para o azar, né? Atenção. Prestar atenção é o que mais falta quando alguém assiste uma aula, lê um livro ou responde a uma questão de prova. Quantas vezes você já não aprendeu alguma coisa que foi falada durante uma aula? Quantas vezes você já errou uma questão da prova por falta de atenção? A regra básica aqui vai ser o seguinte, o que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Assim, se for estudar, assistindo uma aula, lendo um livro, fazendo um exercício, faça bem feito, porque você escolheu fazer aquilo. Para fazer de qualquer jeito, nem faça. Por que adianta? Você está gastando seu tempo em dar uma aula que você não está prestando atenção? Você está lendo um livro que você não vai absorver absolutamente nada, mas você está gastando seu tempo lendo aquele livro de qualquer jeito? Não adianta. É preciso fazer as coisas com qualidade, é preciso fazer as coisas com o tempo certo, de forma otimizada, ler o livro direito, assistir a aula direito, fazer o exercício com calma. Ah, não é assim? Fiz 50 exercícios hoje, que maravilhoso. Mas o que você aprendeu? O que você absorveu desses 50 exercícios que você fez em uma hora? É muito melhor às vezes fazer 4 ou 5 que você entenda o que você fez, entenda o que você errou de repente, mesmo que erre todos, mas que você aprenda alguma coisa, do que ficar entregando resultados falsos para si mesmo. Quantas vezes você já não mentiu para si mesmo? Nossa, entreguei hoje 10 exercícios. Copiou tudo da internet. Não assisti tantas aulas. A aula estava passando ali no cantinho e você estava aqui no celular. Vale a pena continuar assim? Definitivamente não. Para fazer bem alguma coisa, é preciso primeiro prestar atenção no que você está fazendo. E isso não é só para a área dos estudos não, vale para muita coisa na sua vida. Flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade de adaptação. Talvez seja essa a mais importante das 5 qualidades, porque adaptação é uma forma de inteligência. Se não fossem as espécies adaptando há milhões e milhões de anos, não estaríamos nem aqui conversando nesse momento. Não é verdade? As estratégias que nós vamos começar a usar a partir dos próximos vídeos, que vão envolver planilhas, gráficos, né? Você ali otimizar o seu tempo, saber quanto tempo você tem para estudar, qual matéria e colocar em qual dia. Essas coisas só vão funcionar para você se você adaptá-las à sua realidade. Quando o assunto é aprender, nunca devemos ter medo de criar os nossos próprios métodos e soluções. Um grande general já dizia, Não se planeje e depois se procura fazer com que as circunstâncias se ajustem aos planos. Procura se fazer com que os planos se ajustem às circunstâncias. Para montar o seu plano de estudo, adapte o que for adaptável. E adapte-se, adapte a si próprio, ao que você não consegue mudar. Se você tem 4 horas de estudo, já adaptou seus horários, já otimizou da melhor forma que você conseguiu isso, só conseguiu aquelas 4 horas por dia, beleza. Não é adaptável, você não vai deixar de dormir para colocar 5, 6 horas. Não, você parou ali, não é mais adaptável. Mas tem muita coisa que dá para rodar. Ser uma pessoa com a mente flexível é não temer os imprevistos, porque você vai ser capaz de se adaptar a eles e vencê-los. Esteja sempre preparado para a mudança e persista no seu objetivo. Bom, concluindo então o nosso episódio de hoje, a junção dessas 5 atitudes vai fazer com que você alcance o objetivo que você quer. Mas desde que você conduza essas 5 atitudes com um esforço organizado e contínuo. Não adianta fazer isso uma vez por semana, é todo dia. É todo dia de forma organizada. E uma vez que você conseguir chegar até o seu objetivo, nós vamos falar sobre o objetivo lá na frente, Mas deixa eu adiantar só uma coisinha aqui. Uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Pode ser que às vezes você alcance metade do seu objetivo e já comece a se comportar dessa forma. Do que eu estou falando? Algumas pessoas quando alcançam parcialmente ou totalmente o que almejam, acabam sendo tomadas pelo orgulho. O famoso estar com o rei na barriga, acabam ficando arrogantes e gostando muito de auto-adoração. Mas o melhor caminho para ser um bom profissional, não importa o cargo que você ocupe, é sempre ter humildade. E educação, né? Tem que tratar bem as pessoas. E tem que entender que você não é melhor do que ninguém. Tem sempre alguma coisa que você tem que aprender. E eu vou encerrar o vídeo com essa frase aqui. O mais importante na vida não é a situação onde estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Bom, meus amigos, nosso aprendizado estratégico de número 2 vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar like no vídeo. E se você tem aí algum amigo ou alguma amiga que está estudando também, compartilha esse vídeo com ele para que ele possa, para que ela possa ter aí um pouco mais de estratégia na hora de estudar. e aprender de forma muito mais otimizada, beleza? No próximo vídeo, então, vamos conversar sobre o nosso objetivo. Como definir esse objetivo de forma clara. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti